Olá, meu nome é Geraldo Gontígio, eu sou consultor do Reagro e trabalho em áreas de produção de soja, milho, feijão e trigo. Estou aqui para iniciar com vocês o módulo sobre o manejo da fertilidade do solo. Em meu trabalho de consultoria, eu sempre me deparo com três situações de manejo da fertilidade do solo. Áreas de abertura, onde eu preciso construir toda a fertilidade do solo. Áreas com histórico de manejo, onde eu tenho um baixo potencial de produção em função do manejo inadequado da fertilidade do solo. E áreas de alto potencial de produção, onde eu tenho um ideal, um bom manejo da fertilidade do solo. Essas três situações estão relacionadas com as três filosofias de manejo da fertilidade do solo, de recomendação de fertilizante corretivo, que vocês viram nas aulas passadas. Então eu possuo três filosofias, uma adubação, um manejo de correção, de manutenção e de restituição. Quando eu falo de áreas de abertura, nós estamos falando de uma filosofia de adubação de correção, onde é necessário construir toda a fertilidade do solo. Quando eu falo de áreas com baixo potencial de produção, onde eu já tenho histórico do manejo, eu estou falando de áreas que estão entre a correção e a manutenção, que possuem um manejo inadequado, onde é necessário alguns ajustes. E quando eu falo de áreas de alto potencial de produção, de alta fertilidade do solo, nós estamos falando de uma filosofia de restituição. Nós iremos começar a nossa discussão sobre o manejo de fertilidade do solo, tratando das áreas, das situações, onde nós temos um manejo em áreas de abertura. Nós iremos tratar sobre a construção da fertilidade do solo, partindo do zero. Quem já trabalhou em áreas de abertura ou trabalha, sabe da dificuldade que nós temos para ter bons rendimentos das lavouras de grãos, já nas primeiras safras. Normalmente, em áreas de abertura, nós temos uma, duas, três ou mais safras de baixo potencial de rendimento, para depois, a partir da terceira ou quarta safra, ter rendimentos satisfatórios da cultura da soja ou da cultura do milho. Em outubro do ano passado, foi feito o primeiro cultivo de verão com a cultura do feijão. Após a colheita do feijão, foi feito o plantio do milho safrinha, consorciado com braquiária. E este é o segundo cultivo de verão com a cultura da soja. Há um ano e meio atrás, essa área era uma pastagem como aquela que você vê ao meu fundo. E hoje nós temos uma área de soja, onde eu tenho uma boa expectativa de rendimento. Na primeira colheita, nós tivemos um feijão com a produtividade de cerca de 45 sacos, e um milho, segundo a safra, um milho safrinha, com uma produtividade de 100 sacos. E nessa lavoura de soja, lembrando que esse é o primeiro dono de soja, o produtor já está fazendo um manejo de alta produtividade. Vocês podem ver que essa soja é uma soja onde o produtor travou a lavoura utilizando actofem. Esse que é um manejo que a gente só faz em áreas de fertilidade já construída. O grande questionamento que nós temos no manejo de áreas de abertura, é o seguinte, como atalhar o processo de construção da fertilidade do solo e ter bons rendimentos já nas primeiras safras. Para atalhar a construção da fertilidade do solo em áreas de abertura, você deve ficar atento a três pontos. O primeiro deles, o diagnóstico correto da fertilidade do solo. O segundo ponto, que é como traçar as estratégias agronômicas corretas para a construção dessa fertilidade. E o terceiro ponto, que é o planejamento das operações e das atividades de correção do solo. Iniciando pelo planejamento das atividades. Esse ponto é crucial para o sucesso da abertura de áreas e da construção da fertilidade do solo nessa situação. A gente sabe que, por exemplo, a eficiência da adubação de base que nós estamos utilizando em uma cultura da soja como essa, depende, por exemplo, do pH do solo. Quando eu falo, então, de áreas de abertura, é fundamental que eu tenha um tempo adequado entre a aplicação dos corretivos e depois o plantio da minha primeira safra nessa gleba de abertura. Então, o momento ideal para a execução das operações, das atividades de correção, preparo de solo, aplicação de corretivos, ele acontece entre o final do verão e o começo do outono, cerca de cinco ou seis meses antes do plantio da minha primeira cultura. Esse tempo é essencial e o produtor deve se planejar para fazer essas operações no tempo correto para que ele tenha sucesso nessa abertura. O outro ponto é o correto diagnóstico da fertilidade do solo. Vocês viram nos módulos anteriores como interpretar uma análise de solo. Com relação, por exemplo, a esta área. Se vocês pegarem uma área de pastagem como aquela que aparece ao fundo, se a gente pegar uma análise de solo de uma área dessa, vocês vão encontrar um valor de saturação por base inferior a 20%, teores de cálcio abaixo de 1 cmol de carga por decímetro cúbico, teores de magnésio abaixo de meio, saturação por alumínio abaixo de 20 cm, maior do que 25%. Essas são algumas características de áreas de abertura, áreas com elevada acidez e baixa fertilidade do solo. Nós vimos esse detalhe. E agora a discussão é como trazer esses teores para aqueles teores que nós consideramos ótimos. Teores que irão definir para nós altas produtividades para as lavouras que virão em sequência, após as operações de abertura e de correção desse solo. O último ponto é como traçar as estratégias agronômicas, então, para a gente atalhar todo esse processo. Existem três passos que são fundamentais neste ponto. Esse é o assunto mais importante do conteúdo dessa semana. O primeiro passo seria a recomendação dos corretivos. O segundo passo seria a adequação dos teores, principalmente, de potássio e fósforo no solo. E o último passo seria como construir o nosso sistema de produção, como fazer uso das diferentes culturas e de plantas de cobertura para maximizar, otimizar e aumentar a eficiência de todo esse processo. Quando a gente pega, então, o primeiro passo que diz respeito à recomendação de corretivo e de fertilizante, vocês viram nos módulos passados alguns detalhes, algumas recomendações sobre o uso de corretivo e fertilizante. Sobre essa área em específico, aqui o produtor utilizou visando atalhar o processo de construção da fertilidade do solo, foi utilizado 7 toneladas de calcário dolomítico por hectare, uma tonelada e meia de um calcário de alta reatividade com o PRNT acima de 150 e 3 toneladas de gesso por hectare visando a construção do perfil de solo. Então, vocês podem ver que essas são recomendações bastante ousadas. Uma das dúvidas que nós temos é quais as bases agronômicas nós devemos ter para justificar ou ter segurança em utilizar doses de corretivos como essas. Se você quiser conhecer um pouco mais do manejo de fertilidade do solo em áreas de abertura, se você quiser ter segurança para a recomendação de fertilizantes corretivos em áreas de alta produção, participe da Pós-Grãos do Reagro e aprenda a como construir um solo de alta fertilidade. Pós-Grãos do Reagro Pós-Grãos do Reagro Pós-Grãos do Reagro e aprenda a como construir um solo Pós-Grãos do Reagro de alta fertilidade. Pós-Grãos do Reagro